Ministério Público do Trabalho faz operação contra trabalho escravo aqui no nosso oeste do Paraná. Quem traz as informações é a Cristiane. Cris, parece roteiro de filme antigo, mas ainda acontece, não é mesmo? Sim, Flávio, infelizmente, né meu amigo? E acontece com uma certa frequência, porque de acordo com o Ministério Público do Trabalho, esse caso aconteceu em Pato Bregado, mas também há outro caso em investigação pertinho aqui da gente, na cidade de Santa Lúcia, já a caminho do sudoeste aqui do nosso Paraná. No caso de Pato Bregado, 48 paraguaios foram resgatados aí pelo Ministério Público do Trabalho e estavam vivendo em situação de violação de direitos trabalhistas e sociais. Entre os 48 paraguaios, uma criança de 13 anos de idade que estava trabalhando como babá da própria irmã e também de uma outra garotinha e, de acordo com a polícia, ela disse que recebia para cuidar das duas crianças, mas, no entanto, não frequentava a escola, o que é um direito da criança e uma obrigação dos pais que são responsáveis pela educação dos filhos. Esse caso de Pato Bregado, esses 47 adultos paraguaios, a grande maioria deles não possuía documentação, entrou no Brasil de forma ilegal e, há pelo menos seis anos, trabalhava aí em três propriedades do mesmo grupo familiar. De acordo com o que foi apurado na investigação, essas pessoas atuavam na coleta e na seleção de ovos em granjas do mesmo grupo de família. A polícia não divulgou qual era o salário, a remuneração de todos esses paraguaios, mas eles recebiam o salário, porém, viviam em condições bastante precárias. Flagrantes fotográficos foram registrados pelos fiscais do Ministério do Trabalho, com o apoio da polícia. A situação das casas realmente era bastante insalubre, tanto para os adultos quanto para as crianças, sem sanidade nenhuma para que uma família pudesse viver naquela situação. De acordo com o MP, esse caso ainda está sob investigação, agora a Justiça tenta um acordo entre os empregadores e os funcionários que não tinham nem registro trabalhista, eles não tinham vínculo trabalhistas com essas empresas que pertencem ao mesmo grupo de família lá de Pato Bragado. A situação já de Santa Lúcia está em investigação e o Ministério Público do Trabalho preferiu não dar detalhes. Essa operação aconteceu no âmbito da Operação Resgate 2, que tem o objetivo aí de coibir ações como essa, de violação de direitos trabalhistas e sociais. Valeu Cris, obrigado pelas informações, isso aí vai dar problema ainda para esses empregadores. Nós vamos trazer o desdobramento desses casos para você na edição aqui no jornalismo do SBT, da sua TV na IP. Fique tranquilo que a gente vai acompanhar tudo e vamos atualizando você aí de casa. Fique tranquilo que a gente vai acompanhar tudo e vamos lá.